Olá, abençoadas e abençoados daqui daí, tudo belezinha? Olha o quadro maravilhoso que a gente pode fazer utilizando marmitex de alumínio e aquela lateral da CPU. A CPU é uma caixa, tem duas laterais, eu tirei uma e fiz esse quadro maravilhoso. Então, pessoal, já dá um like aí, se inscreva, compartilhe. Muito obrigada, 33 mil inscritos. Mas para que eu venha sempre com muita energia e arretada com os vídeos, dê like, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente. Eu vejo que eu tenho 33 mil inscritos, mas as pessoas não estão vendo meus vídeos. Então, veem os vídeos até o final, veem as dicas aí. Se vocês não gostarem, fala que eu venho sempre renovando, né? Então, vamos lá para o passo a passo, porque eu já falei demais e vamos que vamos. Um abraço. Abençoados e abençoados daqui daí, tudo belezinha? Hoje nós vamos dar início a nossos trabalhos reutilizando essas embalagens aqui, ó, de marmitex. Aquela que a gente compra com comida já pronta, né? Comida por quilo. Então, ó, aqui eu vou utilizar duas, entendeu? Ah, ó, e vamos utilizar também CD. Faz assim, a lista do material, vou deixar aí na descrição para não ficar o vídeo muito demorado e eu explicando todo o material. São quatro moldes de pétalas aqui de flores, entendeu? Aí, primeiramente, nós vamos pegar a marmitex. Ó, vocês podem ver que ela tem uma borda dobrada para dentro. Você, é que, em alguns casos, às vezes eu não tiro, eu não desdobro essa borda, mas essa daqui hoje nós vamos desdobrar. E aí, ó, você desdobra, porque a maior zona, a pétala maior, você vai desdobrar. Você, ó, vem aqui, dá um picote de qualquer lado da marmitex, não precisa ter uma ordem não, tá bom? E vamos... Então, você vai colocar aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui, ó. Então, você corta aqui, mais ou menos, ó. Corta lá, reserva o outro. Tá dando pra entender bem aí, né? Puxa bem aqui a bordinha pra ficar bem inteiríssima. Oito dessas daqui, da maior zona. Aí tem a média, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou cortar uma de todas, que eu boto o negócio de 5 por 5. Você sabe que eu sou aquela que não gosta de ficar enrolando nada. Meu, não tem segredo do meu artesanato. Eu mostro tudo. Cadê minha tesoura? Não deu pra fazer tudo. Cadê minha tesoura? Não deu pra fazer tudo os moldes, né? as últimas pétalas ficou faltando, aí você utiliza o fundo, que eu falei pra você, utilizar o fundo, é recortar o fundo e reservar então aí você recorta o fundo aqui, ó ok? porque o fundo não vai recortar a tampa porque o fundo tem a mesma espessura do alumínio da lateral, né? então fica mais fácil pra gente fazer um truque que eu vou te falar aqui tá bom? você corta, eu já cortei aqui, aí ficou você vai pegar um palito, caso as folhinhas não deu, você vai utilizar o fundo você pega um palito, ó e só faz, deixa eu botar um pouquinho pra pegue e faz ranhura com palito e vai dar pra não rasgar montantes em cada das pétalas, agora nós vamos pro outro processo que eu vou explicar pra vocês aqui esse daqui, ó vamos utilizar o CD nós vamos, é, dividir o CD como fosse fatia de pizza, tá vendo? você vai marcar aqui, ó no comecinho um centímetro e lá na borda quatro centímetros e meio vamos dividir em oito em oito partes nesse processo, tá bom? na borda vamos começar a colar ok? então essas marcações que a gente fez aqui da primeira, né? você lembra? a gente fez a marcação agora a gente vai colar assim, ó as pétalas maiores entendeu? então você pega um pouco de cola pode pôr até aqui, ó e vamos colar aqui, ó aperta um pouquinho o dedo olha só você coloca, ela já vai ficar levantadinha fica linda olha, elas podem ir pra cima e pra baixo não tem problema nenhum ó como é que ficou a primeira rodada entendeu? agora a gente ó, agora a gente vai vir aqui que eu vou explicar pra você uma coisa muito importante você vai pegar as médias as oito médias e você vai intercalar olha só, de novo perceba onde tá aqui a ranhura maior, né? você vai intercalar nesse meio aqui, ó vou te mostrar no meio entre uma pétala entre uma pétala maior duas maiores você vem e intercala aqui, ó na mesma altura entendeu? na mesma direção aqui da deixa eu um pouquinho pra cima então eu vou te mostrar aqui, ó você vai intercalar essa pétala aqui, ó entre uma uma e outra na mesma direção pra ficar tudo bonitinho entendeu? lindo olha só que lindo a segunda a segunda carreira ficou tá vendo? olha que boniteza agora nós vamos fazer a terceira a terceira rodada ó, a terceira rodada agora outra explicação muito importante aí pra você, ó a terceira rodada você vai acompanhar a direção da primeira entendeu? você vai ó da primeira maior você vai acompanhar aqui mais ou menos ó marca aí uma direção você vai acompanhar a primeira pétala então olá pessoal depois tá vendo quando colou não sei se gravou aí mais ou menos porque quando eu vi aqui eu sou atrapalhada tava sem gravar então, ó você viu que eu pus marquei todas as primeiras coloquei, né depois entre uma e outra das primeiras eu coloquei depois a terceira fileira eu segui a primeira né segue a direção da primeira aí colei todas depois a última fileira aqui eu sigo entre o meio da média aqui, ó pra colocar pequena eu segui esse espaço aqui entendeu? olha só como ficou tá vendo o miolinho aí ó o miolinho então é isso aqui então aqui tá tá pronto a nossa a nossa flor tá vendo que lindeza lindo lindo mesmo, né então agora nós vamos fazer a outra parte ó eu vou utilizar para fazer o quadro essa essa lateral de CPU sabe o CPU aquela que fica todos os processadores lá da do computador então tem a CPU e tem a lateral que fica mais ou menos aqui então é isso que eu vou utilizar mas se você não tiver essa lateral você pode utilizar ó vou mostrar aqui para você se você não tiver essa lateral você pode utilizar essas bandejas aí você vai colocar a sua flor aqui mais ou menos no centro aqui do quadro não sei mais ou menos média distância aqui ó para nós colocar aí eu vou vir aqui com o lato aqui ó ela tem umas florzinhas e vou fazer uns arranjinhos aqui na lateral dela mais ou menos então vou utilizar um esmalte você pode utilizar outra cor que você tiver aí eu vou utilizar o esmalte porque é o metálico que eu tenho aqui para ficar um tchan aqui na peça pegamos a esponjinha né dá uma batidinha lá ó e vem de leve aqui pega bem para mim ó pessoal como ficou ficou uma maravilha né então aí ó se você você faz nas quatro pontas né eu fiz aqui é o repassei aqui o desenho lá daquela placa faz nas quatro pontas e fica assim você cola aqui que eu esqueci de falar cola com a cola quente mais ou menos no meio e aí podemos reaproveitar aí os materiais que eu falei a marmita que coisa linda não ficou ó dá para vender aí meninas e fazer seus trabalhos não joga fora mais essa você pode passar uma tinta se você querer eu passei uma mão do betume preto que eu ensino aqui eu vou deixar na descrição aí tá bom então é isso é se inscreva no canal aí dá aquele likeão e veja as outras fotos das possibilidades de quadro que você pode fazer redondo com outras reciclagens que você pode fazer aí vou deixar as fotos aí assista compartilhe vamos que vamos tchau 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 tchau